O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus. Jesus nos traz, sobretudo, esta mensagem. Na primeira leitura, o profeta Isaías faz o anúncio. Jesus vem, é o servo do Senhor, ele não clama, nem levanta a voz, nem faz se ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga o pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. O que significa isso? Jesus veio restaurar o povo de Israel, não destruir, não quebra a cana rachada, quer dizer, veio consertar, veio novamente reconduzir o povo de Israel para Deus. Mas não só, depois o profeta fala, eu te chamei para a justiça, te tomei pela mão, como centro de aliança do povo, luz das nações. Luz das nações, não só do povo de Israel, portanto. E complementa para abrir os olhos aos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, aquilo que celebramos nesses dias, o Natal, a Epifania, a presença dos reis magos, reis pagãos, digamos, porque não eram do povo de Israel. Mas o significado é exatamente esse, agora a luz de Deus vai se estender para todas as nações da Terra. Isso depois foi acontecendo, depois do Pentecostes, com o envio, ida pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura, e ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta festa do batismo de hoje nos recorda, Jesus veio para restaurar o povo de Israel, mas nem todos quiseram acolhê-lo. E também depois da Pentecostes, a igreja, assim, primeiro se dirigiu aos judeus. O próprio Paulo, que era um judeu, ele se dirigiu ao seu povo, em primeiro lugar. Mas como os judeus começavam a colocar obstáculos, então ele mesmo disse, já que vocês não acolhem a palavra da salvação, vou me dirigir aos pagãos. E Pedro também, Pedro relutou, porque os judeus pressionavam muito, mas depois Pedro teve uma visão lá, que desceu do céu, num lençol, vários répteis, quadrúpedes, e disse a voz do céu, Pedro, toma e come. Pedro disse, não, jamais entra isso, algo impuro na minha boca. E a voz do céu, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei, preparei. Então, Pedro entendeu que Deus já preparou os tempos, chegou à plenitude dos tempos, em que a graça de Deus se estende, vai se estender para todos os povos. Os povos que vivem na escuridão, são esses répteis, quadrúpedes, que Deus mostra a Pedro no lençol, algo que parece, assim, nos causar uma aversão, a gente se afasta desses bichos, não temos até um certo medo, mas o Espírito Santo chamava Pedro, Paulo e os outros apóstolos, justamente nesses lugares, onde havia a escuridão, havia o pecado reinante, havia o ódio, as intrigas. Então, são lugares difíceis até para se chegar. Mas o que acontecia? Quando os apóstolos chegavam, sempre tinha pessoas que começavam a acolher a palavra e se convertiam. Aí foram recebendo o batismo e assim a igreja foi se expandindo até os confins da terra. E nós também, então, fomos batizados graças ao trabalho missionário de tantos. Não sei se cada um lembra a data do batismo. É claro que batizados pequenos, não lembramos como foi, mas nossos pais certamente nos contaram. É importante gravar essa data porque é o nascimento espiritual. Então, nós nascemos para este mundo, lembramos o dia do aniversário natalício, mas o aniversário do batismo também é importante porque é o nascimento para a vida eterna. A vida eterna começa com o batismo. É claro que haverá a plena visão quando deixarmos este corpo, mas a vida eterna já começou. Então, é uma data muito importante, dia do nosso batismo. Se alguém, talvez, esqueceu, quem sabe pode pedir informações para, se tem pessoas ainda na família que lembram desta data. Mas quem é batizado recentemente, os pais, é bom que guardem a certidão do batismo ou a lembrança, menos a lembrança. E depois, quando os filhos crescem, entregam, assim, fez a minha mãe, meus pais, guardaram a lembrança, depois me entregaram, de modo que eu sei a data do meu batismo, da crisma também, porque eles conservaram a lembrança e, por isso, essa testemunha é o dia do meu batismo. Bom, sobre a segunda leitura, o apóstolo Pedro, então, fala aqui nos Atos dos Apóstolos, que é justamente esse testemunho da palavra que foi dirigida não só para o povo de Israel. Diz aqui, Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus. E depois diz, e sabeis o que aconteceu? Depois do batismo, pregado por João, Jesus de Nazaré foi ungido com Espírito Santo e poder e andou por toda a parte, fazendo o bem, curando a todos que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E só leram os Atos dos Apóstolos para ver como Pedro chega aos pagãos, com relutância, demorando um pouco, mas chega e a palavra é dirigida a todos os pagãos, também a nós. E no evangelho, então, também, no batismo de Jesus, João, batista, testemunha, enquanto batizava, o Espírito Santo desceu em forma visível de pomba sobre Jesus e veio a voz do céu, tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Esse testemunho do Pai, então, nos lembra a palavra dos profetas, sobretudo o profeta Isaías, do servo de Javé, que iria ser a luz das nações. E João testemunha, portanto, que Jesus é ungido, ungido pelo Pai. Esse meu Filho amado. E esse testemunho é dirigido para nós hoje. O Pai que nos diz, esse meu Filho amado, nele coloco o meu bem-querer, minhas complacências. E também, na montanha, no Monte Tabor, no dia da transfiguração, ele disse, esse meu Filho amado, escutai. Aí, você deve escutar. Então, no dia do batismo, para nós, é importante saber que Jesus é o caminho. É através de Jesus que chegamos ao Pai. Hoje, na sociedade, tem muitas religiões, muitas igrejas, crenças também. Por exemplo, o Espiritismo, que acha que Jesus é um mestre importante, mestre que ascendeu. Mas, como o Budismo, as outras grandes religiões, o Judaísmo, o Islamismo, eles não colocam Jesus como o Redentor, o Enviado do Pai, para ser o nosso Salvador. Não. Todos reconhecem Jesus, uma pessoa de Deus, importante, mas nada mais. Essa é a grande diferença. Infelizmente, a igreja romana, católica, a tendência atual de Roma é também deixar de lado um pouco a força que o Pai coloca em Jesus, para ele ser o nosso Salvador. Isto é, dele nos vir todas as graças. Para aceitar, justamente, as outras religiões e formar uma igreja única. Assim, se tira todo o poder a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é mais importante a Eucaristia, também, se não tiver o Sacrário, nenhum problema. Esse não é o problema. A questão é se reunir juntos, louvar ao Deus, Criador de todos, Deus de todos, porque com os diferentes nomes, Alá, uma energia cósmica, Javé, qualquer outro nome, Brahma, assim por diante, como lá na Índia, chamam a Deus, qualquer nome que tenha, o mesmo Deus, o Criador de todos. Então, podemos nos unir todos e louvar a Deus e viver na paz, assim como irmãos, formar a igreja universal. Mas, o que acontece? Fazendo isto, então, se deixa de lado o Cristo, o Redentor. Toda a força de vida, de regeneração, restauração, renovação, está em Cristo. Ele é o Redentor. Ele que sofreu, morreu na cruz por nós. Buda não passou por isso, nem Malmé, nem outro, só Jesus Cristo. Deramos o sangue divino e humano para os nossos pecados. Então, é necessário, para chegarmos à vida eterna, passar por Cristo, ou seja, passar pelos sacramentos. Sacramentos da iniciação cristã, sobretudo, o batismo, a crisma e a eucaristia. Os demais sacramentos, a confissão, que está ligada ao batismo, né? E os outros, que estão na ordem da vocação, conforme cada um, matrimônio, ou a ordem para os diáconos, presbíteros e bispos. E a unção dos enfermos, o sacramento, para quem já está, assim, para passar para o outro lado, se preparar para a vida eterna. Mas, os três da iniciação cristã são os mais importantes. Então, nesse dia em que a igreja celebra o batismo de Jesus, somos convidados a renovar também nosso batismo. Lembrando que o batismo cristão inclui a crisma, né? Sempre quando na igreja o padre batiza, também crisma as crianças. Por isso que o sacramento depois, depois da comunhão, como é que costuma hoje na igreja católica, se faz a confirmação, confirma algo que já aconteceu no dia do batismo, que essa crisma, essa unção na fronte. Então, renovando o nosso batismo, hoje queremos renovar o nosso não a Satanás, ao pecado, sim, a Santíssima Trindade, a igreja, mas também, sim, a unção ao Espírito Santo que recebemos. Não, eu quero todos os dias me colocar diante de Deus, de joelhos, se possível, e pedir a força do Espírito Santo, através da oração e da palavra de Deus, a força da unção da crisma, ela se atualiza a cada dia, certo? Então, convido a Amanda para chegar aqui, mas junto, toda a comunidade hoje, vamos renovar as promessas do nosso batismo e da nossa crisma. Pode pegar a tela. Então, eu pergunto para Amanda e para todos os presentes. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Espera, espera. Para viver como irmãos, renuncia a tudo que causa desunião? Renuncia. Renuncia. Para seguir Jesus Cristo, renuncia ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncia. Olha que esta palavra é muito forte, tem que dizer com o coração. Se a gente diz de boca para fora, não vai acontecer nada, o demônio vai nos atingir. Então é importante isso. Não só agora, mas todos os dias a gente rezar com o coração. Hoje, eu renuncio ao demônio, ao pecado, tudo que causa divisão na minha família, na minha casa, onde eu estiver, eu renuncio. Está dito com o coração aí, tem valor, tem poder, senão perde toda a força esse nosso renuncio. Então agora, a profissão de fé. Pode entregar a vela para Amanda? Vocês não têm a vela, mas como se eu estivesse na mão neste momento, a luz que recebemos, o sírio pascal de Jesus ressuscitando, é a fé. Por isso eu pergunto. Vocês creem em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creem. Creem em Jesus, seu Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, morreu na cruz para nos salvar, ressuscitou todos os mortos e subiu ao céu? Creem. Creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Conservadora, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creem. Pois esta é a fé que recebemos da Igreja, razão da nossa alegria, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. commendo. Amém.